Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Então você já sabe, aqui nós estamos defendendo sempre os direitos que cada um de nós tem. Você tem direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito empresarial, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui e você pode falar sobre qualquer um, perguntar sobre qualquer um, porque nós sempre teremos um especialista na área para responder. Eu vou dar agora os endereços para vocês, para que vocês saibam como mandar as perguntas aqui para o programa. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí. Podem usar também o nosso WhatsApp, que é o telefone que vocês podem usar para cá. Se vocês quiserem, podem também mandar um vídeo. Daí vocês pegam um vídeo, colocam o telefone assim na horizontal, bem assim. E aí vocês dizem o nome de vocês, a localidade de onde estão falando e qual o assunto. Que depois nós vamos editar e a Lilian vai colocar no ar sobre como o melhor assunto de vocês, como a melhor maneira de vocês aparecerem. Tá bem? Se vocês quiserem assistir ao vivo esse programa, vocês podem assistir através da página da TVE. TVE ao vivo. E se quiserem esperar dois dias, daí vocês esperam um pouquinho e já entram no YouTube também. Agora, se você não entendeu muito bem a pergunta, a resposta que o advogado deu aqui para vocês, então você assiste amanhã, às 8h15 da manhã, a repetição do programa, tá? Ou manda uma outra pergunta para a gente aqui e a gente responde com muito prazer. Tá bom? Então tá. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. A satisfação é sempre minha, Machado. Que bom, Machado. Que bom. Eu estava vendo lá o pedido de colocação dos livros aí. Eu tenho uma biblioteca muito boa. Isso é em casa ou no escritório? Hein, doutor Paulo? A metade aqui é a metade do escritório, Machado. Ah, que barbaridade. Que bom, né? Coisa boa é ter bastante livro. Ler é uma coisa das melhores que existe. Paulo, nós estamos fazendo o seguinte. Nós estamos lendo a cada dia uma mensagem que um telespectador manda elogiando o nosso programa. Mesmo que durante todas as perguntas, às vezes, quando apareça alguma, nós vamos sempre destacando uma, uma por dia, para ler para os telespectadores. A de hoje é da dona Lúcia Cavalcante. Assisto todos os dias e ainda indico para os amigos. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, dona Lúcia. E que a senhora siga sendo nossa telespectadora, porque realmente nos dá um prazer muito grande. É bom a gente receber elogios de vez em quando, não é, doutor Paulo? Demais, né, Machado. E realmente, assim, a importância do programa Consumidor em Pauta para prestar um serviço público, um serviço social de esclarecimento, no caso de hoje, dos trabalhadores ou dos empresários, que muitas vezes têm dúvidas em relação à controvérsia do dia a dia, quais as leis a serem aplicadas, qual a forma correta de agir. Então, nos tornamos muito felizes quando recebemos esses elogios dos telespectadores. É verdade. Isso faz um bem para a alma da gente, que é uma coisa impressionante. A gente trabalha diariamente aqui. Quero aproveitar e mandar um grande abraço ao pessoal da técnica da TVE, que nos coloca no ar. Graças a eles, nós estamos no ar. Eu, em casa, o doutor Paulo também. Então, a gente está, via internet, sendo colocado no ar pelo pessoal da técnica da TVE. Doutor Paulo, a primeira pergunta vem da cidade de Veracruz. Quem nos manda é o senhor Sidney. Tem uma causa trabalhista que começou em 2010. Ganhei em todas as instâncias, mas a empresa recorreu. Estamos em 2021 e até hoje não me pagaram. Já tenho 61 anos e comprovei minha idade para advogada. Ele quer saber, o senhor Sidney, lá de Veracruz, o que ele faz, doutor Paulo? É, senhor Sidney, o senhor deve estar com o seu processo mais próximo do final. Essa demora tão grande, senhor Sidney, ele se deve, porque a época que o senhor ingressou com o processo, os processos, eles eram físicos. O que significa isso? Eram de papel. E para fazer o transporte de tantos volumes que acabam compondo um processo, muitas vezes da vara do trabalho até o tribunal regional do trabalho, demoram três, quatro meses, do tribunal para a vara do trabalho, do tribunal para o tribunal superior do trabalho. Então, esses processos físicos de papel, eles têm um trâmite muito mais lento. Desde 2013, nós temos o processo judicial eletrônico, que agilizou muito os processos. Então, o senhor tem sim uma tramitação preferencial, porque o senhor tem mais de 60 anos, por isso que lhe pediram a comprovação do seu nascimento, porque o processo, ele deve tramitar um pouco mais rápido. Poxa, mas como 11 anos é rápido? Infelizmente, é a demora que o processo judicial, ele precisa ter. Para cada movimentação do processo, a outra parte tem um tempo para poder agir. Além disso, depois que o senhor ganhou o seu direito, existe a fase de execução, que significa transformar em valores o direito que o senhor conquistou. E, muitas vezes, conseguir pegar esses valores da empresa, muitas vezes é difícil, por isso que, às vezes, demora. É normal, converse com a sua advogada, para que ela vá lhe mantendo informado, mas é assim mesmo que funciona. Infelizmente, seu filho. A outra pergunta agora é a do senhor Vilmar, ele mora aqui em Viamão. Olha a história que conta o senhor Vilmar. Meu filho sofreu um acidente quando estava fechando um portão de ferro que caiu por cima dele, causando fratura no tornozelo, sendo necessária a colocação de uma placa com parafusos. Na empresa em que ele trabalha, se negaram a fornecer o plano de saúde para o tratamento de fisioterapia, alegando que meu filho não aceitou o plano quando entrou na empresa devido aos descontos. Como ele entrou com a CATE e está no benefício B91, pergunto se ele terá direito, depois da alta do INSS, de pedir para o perito o benefício de auxílio acidente, ou seja, um pecúlio de indenização para o resto da vida. Se for negado, ele pode entrar na justiça? E daí, doutor Paulo? Muito bem, senhor Vilmar. Então, vamos por partes, né? Sua pergunta, ela é longa. Então, vamos por partes para que tenha a melhor compreensão. Primeiro, pelo que eu entendi, o seu filho sofreu um acidente de trabalho, tanto que foi emitido o comunicado de acidente de trabalho. Então, lamentamos muito pelo acidente do seu filho. Ele deve estar passando por um período de recuperação. Então, assim, a empresa negou o plano de saúde. Na verdade, a empresa não negou o plano de saúde. A empresa ofereceu o plano de saúde quando o seu filho foi admitido. Então, dentro daqueles hall, aquele hall de documentos que se assina na admissão, o plano de saúde é um deles. E o seu filho não aceitou. Então, a empresa não se negou. O seu filho não se candidatou a recebê-lo. Então, não há nada de errado quanto a isso. Quanto ao B91, o seu filho, quando retornar ao trabalho, porque nós esperamos que esse acidente não seja tão grave e o seu filho retorne ao trabalho, quando ele retornar ao trabalho, ele vai ter estabilidade de um ano. Isso é um fator importante para que o seu filho se recupere, enfim, e não sofra perseguições. Bom, passado esse período, que o seu filho retornar ao trabalho, tem que ver a extensão desse acidente. Se ele causou algum dano permanente, ou se ele trouxe alguma incapacidade para o trabalho, ou uma redução da capacidade do trabalho. Então, existem exames que vão constatar o quanto que esse acidente afetou a saúde do seu filho. Se não afetou em nada a saúde do seu filho e ele se recuperar totalmente, não há o que falar de pecúlio ou alguma indenização em relação a isso. A própria estabilidade já prevê um benefício que o seu filho goza de 12 meses, não podendo ser dispensado. Caso o seu filho tenha uma redução da capacidade laboral, aí é possível, sim, ingressar com uma ação acidentária perante a justiça do trabalho, e essa ação vai reparar o dano que o seu filho acabou, ou vai possivelmente ter ao longo da vida. Que coisa, como as coisas acontecem aqui, o direito do trabalho tem isso. A gente, quando menos espera, acontece uma coisa e a gente fica sabendo. Eu, por exemplo, tinha que saber, através do Dr. Paulo, que tem muita coisa para que o filho do seu Vilmar possa fazer. Tem mesmo, né, Dr. Paulo? Vamos lá. Com certeza. Vamos lá, então, para a pergunta do Moisés, que mora na cidade de Cachoeirinha. Trabalho numa transportadora há três anos. Verifiquei minha conta e nunca foi depositado o fundo de garantia por tempo de serviço. Pergunta, Sr. Moisés, o que que ele pode fazer, Dr. Paulo? Excelente pergunta, Sr. Moisés, e é mais recorrente do que se imagina. Primeira coisa que o senhor tem que fazer é conversar com a empresa, conversa com o seu chefe, ou com o RH da empresa, com toda a tranquilidade. Mostre para eles o extrato do FGTS, o senhor pode baixar num aplicativo ou numa própria agência da Caixa Econômica Federal, apresente o extrato e diga, ó, não vi nenhum depósito do FGTS. Vocês têm como depositar? Então, procure de uma forma harmônica e tranquila a sua empresa para expor e, muitas vezes, a empresa acaba depositando. Se a empresa não depositar, o senhor tem dois caminhos. Um, o senhor, para não perder o emprego, o senhor aguarda, né, enfim, vai aguardando, sabendo que o senhor tem, o senhor só consegue buscar cinco anos desse não depósito. Então, depois que o senhor sair da empresa, o senhor tem até dois anos para ingressar com a ação e busca até cinco anos do FGTS que não foi depositado. Ou, se a situação realmente for bem mais grave, ele é uma das causas que pode, o senhor pode ingressar com uma ação de rescisão indireta. Porque não depositar o fundo de garantia, de uma forma reiterada por três anos, é uma falta grave por parte da empresa. Então, o senhor pode, sim, ingressar com uma ação de rescisão indireta. Que coisa, né? Como tem, e como tem empresa que faz isso, hein, doutor Paulo? O senhor acaba de dizer... Bastante, Machado. Por isso que quando... Pois não, Machado, cortou o sinal. Não, eu estava dizendo que o doutor Paulo falou de uma coisa que realmente acontece. As empresas, muitas não pagam INSS e outras não pagam nem INSS nem fundos de garantia. Não é verdade, doutor? É verdade. Por isso que o melhor, quando algum trabalhador me procura com uma situação dessa, eu sempre alerto. O que que tu quer nesse momento? Ah, não, eu quero o meu FGTS. Perfeito. Converse com calma com a empresa, porque dependendo da forma, muitas vezes não é nem o que se fala, é a maneira com que se fala. Então, às vezes, a forma com que se fala, a empresa pode acabar dispensando o trabalhador, né? Então, converse com calma, não resolvendo, o senhor tem essas duas opções. Ou continue trabalhando e ajuize depois, ou ajuize agora, imediatamente, com uma rescisão indireta. Que coisa séria. O Brasil, às vezes, dá cada demonstração, né? O brasileiro, principalmente, tá? É verdade. É verdade, Machado. É verdade. Bom. A dona Cátia mora aqui em Porto Alegre e ela conta a seguinte história. Sou garçonete e trabalho até a meia-noite, embora o restaurante feche às 23 horas, conforme protocolo da prefeitura. Esse protocolo surgiu aí. Pergunta se essas horas podem ser descontadas e qual o tempo mínimo de intervalo que devo marcar meu ponto. Como é? Ela não diz aqui em que horas ela entra, mas ela diz que ela trabalha até a meia-noite. Exatamente. Então, Cátia, nós temos algumas situações. Faltam informações na pergunta, tá? Mas, de qualquer forma, se o protocolo manda que o estabelecimento funcione até às 23, e tu trabalhas até às 24 horas, até à meia-noite, o correto é que a sua jornada vá até à meia-noite. E a empresa tem que pagar essa hora, ela não é descontada. Na verdade, ela tem que ser paga de alguma forma. Quanto ao intervalo, o intervalo, ele vai depender da jornada que tu pratica na empresa. Ou seja, a hora que tu entra e a hora que tu sai. Então, como é que funcionam os intervalos? menos de quatro horas trabalhadas por dia não tem direito a intervalo. O intervalo é necessário para a recuperação. Menos de quatro horas não tem intervalo. De quatro até menos de seis horas, o intervalo são 15 minutos, que é o chamado intervalo do cafezinho. E após quatro horas de trabalho, aliás, após seis horas de trabalho, de seis a oito horas ou mais tempo, é uma hora no mínimo de intervalo. Então, esses intervalos, eles são compatíveis com o quanto que se trabalha. Quanto mais se trabalha, exige-se um período maior de recuperação, tanto da saúde física quanto mental. Então, o intervalo tem que ser respeitado de acordo com esses prazos que eu falei. Doutor Paulo Dias, o senhor falou tanto em intervalo, tanto em intervalo aqui, que nós vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo, mas ele é bem rápido. É só o tempinho de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Deixa eu me recuperar aqui com o doutor Paulo, porque ele estava falando em intervalo, porque a resposta exigia então a brincadeira que eu fiz com ele foi só por isso. O doutor Paulo já falou muito em intervalo, porque a pergunta era exatamente sobre o intervalo que as pessoas precisam. Você pode mandar sempre a sua pergunta para cá através do nosso e-mail ou através do nosso WhatsApp. Mande para cá as perguntas que você será bem atendido. Doutor Paulo, eu peço desculpa para o senhor, mas eu não lhe perguntei. eu sempre tenho esse costume de perguntar aqui sobre a sua atuação e sobre a atuação da ABBA. Como é que vão para o doutor Paulo? Graças a Deus, Machado, temos feito os encontros, palestras, cursos de aperfeiçoamento do advogado trabalhista e atualmente temos duas novidades. Primeiro que a ABBA criou uma universidade, que se chama UniAB, que tem alguns cursos de graduação e futuramente pretendemos ter até, inclusive, um curso de direito. Então, esses cursos de graduação vão aumentar, então, alguns professores estão sendo chamados, inclusive eu tive a honra de dar uma aula na UniAB sobre assédio moral e em breve agora vou falar sobre as medidas provisórias novas na área trabalhista. Então, hoje eu componho o hall de professores da UniAB, com muito orgulho e com muita satisfação pela oportunidade. e também nós vamos criar agora um fórum permanente uma vez por semana convidando os advogados trabalhistas para fazer uma discussão nacional sobre direito do trabalho e aí todos os advogados trabalhistas do Brasil unidos uma vez por semana nós vamos, eu vou escolher segunda ou terça-feira para reunirmos esses profissionais que militam na justiça do trabalho. Parabéns, doutor Paulo, isso é sinal de que a ABBA está trabalhando e com o senhor eu não tinha nenhuma dúvida mas nenhuma dúvida mesmo de que as coisas funcionariam. Deixa eu falar da pergunta do Alceu que mora em Eldorado do Sul. Qual o tempo que tenho para colocar a empresa em que trabalhei na justiça para acerto de custas com acidente do trabalho? Saí da empresa em 2019. O senhor tem até dois anos do término do seu contrato de trabalho para poder ingressar com uma ação. Seja pleiteando horas extras ou acidente de trabalho que é o seu caso. Então, por favor, corra contra o tempo, dê uma olhada na sua carteira de trabalho para ver qual a data da sua saída, ou seja, nós estamos no dia, nós estamos em maio. Então, o senhor não pode ter passado de dois anos. Se passou, o senhor já perdeu a oportunidade de ingressar com a ação. Se foi depois de maio e o senhor saiu da empresa, procure o mais breve possível um advogado trabalhista e busque os seus direitos. Coisa impressionante. As pessoas só se preocupam com as coisas que têm que se preocupar mesmo. Num tempo assim, em 2019 ele saiu da empresa. nós estamos em 2021. Por isso é que às vezes as coisas não dão certas, não é, doutor Paulo? É, quanto mais o tempo passa, muitas vezes o trabalhador perde documentos e uma ação que visa buscar acidente de trabalho, lógico, muitas vezes tem a questão do INSS junto que tem os documentos lá, mas outras vezes não se tem. E esses documentos sendo perdidos, eles dificultam que se fixe o nexo de causalidade entre o acidente e a perda de uma função, que é muito parecido com a pergunta anterior. Então, por isso que o ideal é quanto antes se saia da empresa e se busque os direitos. Vamos lá para a pergunta do senhor Júlio que mora no bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre. Estou muito assustado com essa situação. Pergunto se caso eu não for trabalhar com medo de ser contaminado, posso ser demitido? E aí daí, Dr. Paulo? Pode? Seu Júlio, seu Júlio, seu Júlio, é claro que sim, né? Se o senhor tiver com medo de trabalhar, a empresa pode lhe dispensar, sim. Lógico, o que é medo de trabalhar? Se o senhor for um portador de uma doença respiratória grave e nós estejamos numa, nós estamos na pandemia, uma comorbidade muito séria que represente um risco que hoje já é de conhecimento de todos, procure a sua empresa e a empresa vai providência a um local específico para o senhor poder trabalhar, ou seja, na sua casa ou numa área da empresa que não tem exposição para que o senhor possa preservar a sua saúde. Mas o simples medo de sair para a pandemia, a empresa pode lhe dispensar sem problema algum. Esse negócio, doutor Paulo, é uma pena que os brasileiros tenham politizado muito essa questão da Covid-19. Eu hoje recebi um, não foi um e-mail, foi um recado de uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro dizendo que ela foi fazer a segunda dose da vacina e disseram para ela que não tinha, que lá no posto de saúde não tinha vacina, então ela não podia fazer a segunda dose. Ela saiu dali e passou, tinha umas quantas barraquinhas assim montadas, umas barraquinhas amarelas, ela chegou e o cara perguntou para ela, o que a senhora deseja? Não, precisava fazer a segunda dose da vacina, qual é a vacina tal? Pode entrar aqui, venha fazer. Aí ela ficou de boca aberta porque ela não sabia o que era que ela saiu dali e menos de 50 metros fez a vacina. É uma pena isso. É uma pena, Machado, porque o que ocorre? Nós estamos enfrentando uma doença que já matou 408 mil pessoas no Brasil. Nós tínhamos que ter, da parte dos nossos representantes, nós tínhamos que ter união, que eles pensassem no coletivo em vez de pensar apenas em si e para vencer a pandemia e reconstruir o país, nós precisamos ter união, união de esforços, compreensão, ouvirmos as ideias ou as situações que são postas sem brigas e sem conjunturas ou tu é da esquerda, tu é da direita, se tu não concorda com tal coisa, tu é de um partido tal, ou seja, nós estamos em um período de intolerância, Machado, o que é lamentável porque nós precisamos ao contrário, compreensão, união de esforços, visando o crescimento e que o país seja reerguido após a pandemia. A próxima pergunta, doutor Paulo, é de um telespectador anônimo, ele diz o seguinte, meu contrato de trabalho está suspenso, mas meu chefe fica me mandando algumas atribuições para que eu resolva. Ele quer saber, essa pessoa anônima, se isso está certo, doutor Paulo. Machado, é claro que não, Machado. Está completamente equivocada a empresa, pois se o contrato de trabalho está suspenso e esse trabalhador não pode trabalhar para a empresa. Inclusive, existe um subsídio do governo, da MP1045, que garante, se essa empresa tiver um faturamento em 2020 inferior a 4,8 milhões, o governo paga todo esse valor do salário por base no seguro-desemprego. Se o faturamento for maior que 4,8 milhões no ano passado, a empresa entra com 30% e o governo subsidia 70%. Só que esse trabalhador, Machado, ele não pode trabalhar. Se a empresa dá algumas tarefas por menores que sejam, não está configurada a suspensão e a suspensão pode ser invalidada, a empresa pagar uma multa perante o governo, porque é um tipo de fraude e cabe, inclusive, algumas situações de ingressar com uma ação trabalhista no futuro. Então, está completamente equivocado. Se a empresa está lhe mandando e cobrando essas pequenas missões nesse período de suspensão, tente registrar, guardar e futuramente poderá utilizar até numa ação trabalhista. doutor Paulo Dias, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui e esclarecer os nossos telespectadores sobre o direito do trabalho. Eu quero avisá-lo que, ou deixar claro para o senhor, que o senhor é permanentemente convidado nós para participar desse programa. Obrigado, senhor. O senhor merece, doutor Paulo. Nós voltaremos amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do nosso Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. e até lá.